Exercício terra, então, onde a gente vai deixar o pezinho passar dos joelhos e vai baixá-la bastante. Então a gente faz o movimento com o peito sempre aberto, olhar sempre para frente. Na vista lateral agora vai ficar mais fácil de ver. Eu jogo lá mais quadril do que joelho. O meu quadril vai estar sempre mais alto do que o joelho e esse é o movimento do terra.